É de lamber os dedos indica grande satisfação, não é? Quando uma coisa é muito boa, é de lamber os dedos. Mas por quê? A origem da expressão remonta ao tempo em que se pegava diretamente nas mãos o alimento para comer. Na verdade, certos alimentos ainda requerem que sejam pegos sem talheres. E qual é a ordem de entrada em cena dos talheres? Primeiro a faca, depois a colher e por fim o garfo, os três principais. Nós sabemos muito da última ceia, mas não sabemos quase nada da primeira. O fato é que a expressão lamber os dedos passou a indicar e ficou na nossa memória alguma coisa que nos deu gozo, alegria, satisfação e perdura ainda hoje, mesmo que na maioria das vezes nós usemos talheres. Ninguém diz que é de lamber a colher ou de lamber a faca, de lamber o garfo, lamber a faca seria perigoso. Mas de lamber os dedos. E a expressão se consolidou tanto no português como em outras línguas. Muito obrigado, um abraço a vocês e até de repente.